Música Fala galera, Matheus aqui, Gamers Sem Regras Como todo mundo está sabendo, essa é a semana de lançamento do grandioso, do magnífico, do lindíssimo Sea of Chips Também conhecido como Maras Delicios Pessoal, finalmente a gente vai ter a oportunidade de jogar esse grandioso jogo Finalmente, digo eu, porque esse jogo, para quem não está sabendo, ele já foi anunciado, ele já foi apresentado há um bom tempo atrás Se eu não me engano, na E3 de 2014, ele foi anunciado, tal como sendo um novo jogo da Rare Com um treino de gameplay ali, que estava até relativamente bonito, apesar dos gráficos do jogo serem de cartoon Estava com um aspecto mais ou menos bonito Agora que o jogo finalmente está na mão do povo, a gente pode comparar com o jogo finalizado, com o jogo real, digamos assim E ver, será que o jogo final, o jogo que a galera vai jogar, corresponde àquilo que foi mostrado? Ou será que rolou aí um certo, é... um negocinho aí que os cachistas adoram falar, né? Um certo downgrade no jogo, galera Então eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de comparação que compara, né? O gameplay do jogo atual com o que foi mostrado na E3 de anúncio O autor desse vídeo aqui, velho, é ninguém menos do que o mesmo cara aí que criou o vídeo de comparação Por exemplo, do God of War, né? Que o pessoal usou para alegar downgrade Foi o cara que criou o vídeo, né? Do Detroit Becoming Human, que o pessoal usou para alegar downgrade Então tem um detalhe Cachistinha, antes de você querer botar defeito no vídeo aqui, velho Lembre-se, né? Que você usou vídeos desse mesmo cara aqui Para se satisfazer, né? Quando convinha Então não queira usar as coisas só quando te convém Você fica bem quietinho e assiste até o final Para você ver e tirar as suas conclusões Vou ficar quietinho Alivia, gente, alivia Vou ficar quietinho, quietinho Na minha opinião E eu quero saber a opinião de vocês depois aí nos comentários, né? Dá para perceber aqui que a posição do sol está um pouquinho diferente no gameplay atual Porém, eu acho que é mais do que evidente, velho E se vocês assistirem e prestarem atenção Acho que vocês também vão perceber, assim como eu percebi Que a qualidade de alguns dos materiais aqui no jogo finalizado Deixa a desejar em comparação com a demo Por exemplo, texturas As texturas do chão A vegetação E principalmente, assim que eu notei A qualidade da água está diferente também E principalmente que eu notei, como eu ia falar A qualidade das sombras, velho Está bem, bem pior no jogo finalizado Quem já jogou em PC, por exemplo, sabe, né? Que você pode regular ali a qualidade das sombras, tá? É uma coisa que pesa bastante, né? E você vê que no jogo final Aqui as sombras estão bem estilo soft shadow, né? Que eles chamam Não estão sombras tão definidas, assim E a diferença realmente é mais ou menos gritante, velho Já tinha gente ali alegando que o downgrade que esse jogo sofreu Faz os jogos da Ubisoft parecerem brincadeira até, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, né? Então assistam o vídeo aí a seguir E depois me digam se você acha que teve downgrade Ou não Eu quero saber a opinião de vocês aí E se você gostou do vídeo, é claro Deixa o like aí, compartilha e tal E se você não gostou, né, cara? Você deixa a sua desculpa aí, né? Deixa o seu choro aí, né? Porque eu acho que, como eu falei, cara Se você prestar atenção Você vê realmente que a qualidade ali de um pro outro Tá diferente E é evidente E não tem como defender E o choro é livre Falou, galera Até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti